Estou aqui com o Adriano na General Veículos, onde a partir de agora a gente vai fazer negócio bom para você. Vamos trocar seu carro, vamos mudar o ano do seu carro. Aceita carro na troca? Aceita, aceita a troca. Então passa aqui, o Adriano vai fazer uma boa avaliação para você e você pode escolher. Olha, tem esse Corsa Hatch 1.4 1011, ele tem ar, direção, ele era R$ 24.900, foi para quanto, Adriano? R$ 24.000. Agora tem esse Cacedão 1.4 2015, ele era R$ 41.900, o que dá para fazer? R$ 39.900. Legal, Palio Atrativ 2016, ele só tem 2.000 quilômetros rodados, quer dizer, é um carro praticamente zero quilômetro, ele era R$ 40.000. Para R$ 39.000. Olha que legal, agora essa EcoSport Freestyle 1213 com airbag, banco de couro, o preço dela era R$ 52.000. R$ 50.900. Agora para a gente encerrar, tem esse Uno Mille para a família toda, duas portas, ele está legal, o preço dele era R$ 18.500. R$ 17.700. Passa aqui na General Veículos, fala o endereço. Almirante Barroso, número 21. R$ 3622. R$ 3008. Passa aqui, negócio está feito, hein?